Bom dia, boa tarde, boa noite e não sei que horas você vai assistir esse vídeo Aqui sou Rafael Crispim Bezerra Vou aproveitar a luz aqui, dando o meu jeito no dedo do carro Acho que assim fica melhor Tudo bem com vocês? Vamos para mais um capítulo, né? Décimo do oitavo capítulo do Hospital Assombrado Ainda há um mistério, ainda há um mistério a ser desvendado Esse hospital foi estabelecido na terra em 1960 Seu Rashid Hamask, ele lutou, construiu E aqui tem as mensagens me atrapalhando E são 300 leitos, 8 mil metros quadrados construído Esse prédio está em ruínas, está em abandono total Seu Rashid está falecido, faleceu aos 90 anos Tentou manter o hospital particular Mas infelizmente faliu por questão financeira Ainda há um mistério a ser revelado Ainda há um mistério a ser descoberto Ontem estive no local Mas minhas lanternas meio que me deixaram na mão Não era para acontecer, mas aconteceu Mas o que eu posso te alertar Não desistir de investigar o local Se você tem vontade de conhecer o local E vir comigo na experiência de investigar o sobrenatural no hospital O e-mail é jambiboy.com Entre em contato Entre em contato comigo aí Que nas próximas vezes que eu retornar você vem junto Desde que você me dê uma forcinha no combustível Para te buscar em casa e te levar em casa Tá show de bola Beleza? E o que mais se pode dizer 8 mil metros quadrados construído 1960 a construção 300 leitos 4 salas cirúrgicas Antes eram máquinas de primeira linha Hoje são só ruínas Algum indivíduo passou lá e levou embora Todo o maquinário Hoje está só as paredes O prédio é enorme Ainda não consegui localizar Não consegui explorar todo o hospital Já fui 3 vezes no local Nas 3 vezes deu cagada Nas 3 vezes deu manifestação paranormal Coisas absurdas Mas estamos em diante do em busca do mistério Assim como tem o Facebook Em busca do mistério É minha página Só sobre mistério Onde eu faço análise de vídeo de terror De outros canais E do meu próprio canal No meu vídeo vocês vão ver Cenas repetidas Porque é uma análise Todas as manifestações que eu filmei Eu tento colocar antes Para você sentir o grau E assim vai o divertimento Espero que vocês gostem E vamos para o 18º capítulo Um ótimo sábado Um ótimo dia Um dia não Uma ótima noite Uma noite de sábado Para você Prosperidade, sucesso e muita paz Aqui é Rafael Crispim Bezerra O Jumbie Boy Das redes online De games online E é isso, galera Estamos por aí, sempre trazendo o melhor conteúdo a vocês Beleza? Aquele like, uma boa noite E estamos por aí Bom vídeo Não se assuste Alguma coisa pra lá? É, isso tem um barulho, estou Isso foi um barulho? Eu não sei Oxi, sério? Você não fez um barulho? Não, eu não fez nem nada Você escutou? É, escutei um barulho, mas eu pensei que foi você Não, não, estou aqui Oxi É só um tipo de Guardar coisas, sabe? Um tipo de, pra onde guarda as coisas Como que esse negócio caiu, Betão? Você é louco, Jô? Só isso pisou ali? Não Como que que eu... Eu não gostei, você gostou? Não Pegou? Não sei, cara O barulho pegou Interessante, né? Bastante Que porra, mano Como assim, cara? O que caiu aí? O que caiu? Eu não sei, cara Como assim, cara? O que que levantou aqui, cara? Estou dormindo aqui Está escutando? É, escutei Você viu o caminho que fizeram aí? Pois é Cortou o lobo? Não, não, não Está muito estranho, Leandro Eu estou comenta muito jovem. Caralho. Você está comenta muito jovem. Eu estou comenta muito jovem. Eu estou comenta muito jovem. Eu estou comenta muito jovem. A porta saiu do lugar, Betão. A porta saiu do lugar. Eu estou comenta muito jovem. 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 E o lodo para chegar lá. Não. Eu estou comenta muito jovem. 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 Eu estou comenta muito jovem.